Meus amigos, meus parentes, meus vizinhos, meus vaqueiros que brilharam na vaquejada, eu quero agora falar mais bonito para a Voz M6, que é para a moda terminar essa noitada bonita e festiva e folclórica nordestina nacional. Nessa apresentação maravilhosa de Zé Luiz e Zé Ferreira, eles vão amostrar outro tipo de cantoria de viola. É aí que os violeiros provam que não são burros e soltam a cultura em seus conhecimentos. O OMC preste atenção no que eles vão cantar, porque agora vai ser a coisa mais bonita que eu acho no meu coração nordestino. Esses homens de dentro do interior dizendo as belezas que podem existir na beira do mar. É o chamado e famoso galope na beira do mar com Zé Luiz e Zé Ferreira. Possam começar, meus amigos. Na praia existem lindos coqueirais que faz uma sombra menos fadigante, aonde é chavista do ser viajante recordando a terra que ficou atrás. Além, muito além, ficam os arraiais que assombra inversa no círculo humano. Que a dobra desdobra e chega a dobrar a onda gemendo, fazendo procela o navio e corta as águas, não se acupela quando vai se enganando na água. A praia tem dunas e lindos coqueiros, maçéias e manga e ristinga e camboa, bota e barcaça, navio e canoa, montes e vale, comis e oiteiro, maretas e vagas, procelas, pampeiros, faróis, faroletos e alumiar. Turvilhões de corrente para manobrar, a maré enchente e a maré vazante, que é na lua cheia e é sempre vibrante, estrondosamente na beira do mar. O mar se levanta com tal desespero, de longe parece uma grande serra, engrossa a mareta vem quebrar na terra, chega bem depressa, volta bem ligeiro, em tempo de inverno aparece, o pampeiro é grande o perigo pra se viajar. A tromba marita faz se levantar, o vento ciclope e o furacão, que leva e agarra toda a embarcação, me deixa encalhado na beira do mar. Na praia se encontra bastante riqueza, pérolas felidas das donas seiancas, jazidas de pedras chamadas vulcantes, produtos feitos pela natureza, em tempo de onda que há correnteza, e é muito fascínimo de se encontrar. Pérolas fantásticas de admirar, como a Madri Pérola, com o vaso brilhante, que tem todas as pedras, é a mais vibrante, que sempre se encontra na beira do mar. Porto Brasileiros eu conheço bem, Manaus o primeiro feito em linha franca, Soros, Vigília, Dilha, Leia Branca, Berro e São Luís, Guimarães e Belém, Luís Correia, tu toca também, e é porto famoso para exportar. Macau, Cabedelo, quer apresentar, Natal, João Pessoa, de Turia, Subarra, Grande Penedo, é Aracaju, são portos que existem na beira do mar. Macalha, Sacarema, Malá, Vupatuba, Espírito Santo, Aracruz, Vitória, o Porto de Santo, que é a maior glória, tem Mangaradiba e Caraguatuba, Anga, Rui, Reza, Torre, Guarapuba, São Sebastião, é porto exemplar. Itaiai, São Vicente, vou mencionar, Canané, Iguaco, Porto, Capofio, que é comemorado no estado do Rio, de todos os portos, pela beira. Porto São Cristóvão, o Salvador, Porto Seguro, é Canavieira, são os mais falados, terra brasileira, Conceição da Barra, é inferior. Camaro, São Mateus, diz o trovador, é porto atrativo, pra se visitar. Ilhéus e Recife, é mais popular, portos brasileiros, fora da maré, temos Porto Velho, e da Mandaré, que também existe, pela beira do mar. Florianópolis e Caracarai, Porto Seguro, Laguna, Amapá, São Francisco do Sul, Ibaranaguá, Guajara, Mirim, Porto Itaguai, Porto Velho, Tijuca, de onde sai, navio capaz de se admirar. Macapá, Antoninas, vamos colocar, como catromano, porto mercantil, são esses os maiores, portos do Brasil, exportos no mapa da beira do mar. Na praia do Gonzaga e José Menino, tem belos redutos, ricos, banelaros, aonde enfrenta, ricos, alteraros, empolgando mais, o jujo feminino, o grande, o médio, o alto, o pequenino, o passeio é todo, serve-se, oh, Tem transporte franco, pra ir, pra voltar, depois da fechada, com pinga, cerveja, se dança, se bebe, faz o que deseja na praia, pistosa da beira do mar. Eu fui tomar banho lá em Tambaú, aonde encontrei uma linda dona, tomamos cerveja, comemos azeitona, com água de coco, castanha, pitú, tinha muito peixe, assado em caju, e coca-cola, pra gente fumar. No colo da dona, peguei me deitar, porém Morfeu, tava me atacando, e eu tava sonhando, que estava entrando no céu, com a dona na beira do mar. Aqui terminamos as nossas disputas, com arte, com fé, e diplomacia nos portos, nos rios, na oceania, nos montes, nos vales, oiteiros, nas grudas, eu acho que foi valorosa luta, que nosso ouvinte pode apreciar. Aqui eu convido para terminar, com todas as honras, e muito respeito, porque todo o povo ficou satisfeito, com nosso galope, na beira do mar. Isso é uma coisa medievagem, beleza e transcendental. Meus amigos, meus convidados, eu quero agradecer a todos os MCs, a esses cantadores afamados, aos vaqueiros da vaquejada, que estão tudo dormindo, que está encerrada a festa da vaquejada. A festa da vaquejada. A festa da vaquejada.